Ainda no sábado, o batalhão de voluntários trabalhava na cozinha para preparar os pratos típicos italianos, uma tradição que chegou na região com a maioria dos pioneiros que vieram do sul para habitar essas terras. Queremos de modo bem especial agradecer as pessoas que cultivam o alimento, os que transportam o alimento para chegar às nossas mesas, mas de modo bem particular as pessoas que hoje prepararam com tanto carinho para que a gente pudesse saborear. Que esse alimento nos dê saúde e força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os pratos foram servidos no domingo ao meio-dia no pavilhão São Pedro, que ficou lotado. Famílias inteiras foram prestigiar a festa do Padroeiro de Pato Branco, que nesta edição completa 90 anos, e aproveitar a culinária que lembra a luta de nossos antepassados para construir a sociedade onde hoje vivemos. Depois de dois anos sem, por conta da pandemia, o público respondeu ao convite. Durante a tarde e a noite, a festa seguiu no pavilhão com jogos e outras comidas típicas, além de bebidas de época. Foi o único domingo na programação de entretenimento e gastronomia. A festa popular, que começou na última quarta-feira, termina agora no dia 29 de junho, também quarta-feira, feriado municipal, quando será servido o tradicional churrasco de São Pedro.